O concurso público nacional unificado atingiu a marca de mais de um milhão de inscritos. E ao todo são mais de 6.600 vagas com salários que podem chegar a 22 mil reais. Candidatos que pediram a isenção da taxa de inscrição ou tem condições diferenciadas para realizar a prova, terá um prazo curto para entrar com os recursos. Então, você confere agora as principais datas para o concurso. Quem quer pedir isenção do valor de inscrição para o concurso público nacional unificado tem só até as 23 horas e 59 minutos de hoje para fazer a solicitação. As inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro no portal gov.br. No dia 29 de janeiro sai o resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição. Os candidatos que tiverem a solicitação negada podem recorrer até o dia 30 de janeiro. O resultado final dos pedidos de isenção sai no dia 6 de fevereiro. Também no próximo mês, no dia 21, será liberado o resultado provisório dos candidatos que pediram adaptações razoáveis e no mesmo dia, divulgada a lista dos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência e nome social. Quem tiver o pedido negado pode recorrer nos dias 21 e 22 de fevereiro. O resultado final sai no dia 28 de fevereiro. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível a partir do dia 25 de abril no portal gov.br. As provas do concurso nacional unificado serão aplicadas no dia 5 de maio.